O senador Flávio Bolsonaro, do PSL, voltou a se defender das acusações feitas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O MP afirma que encontrou indícios de irregularidades no gabinete de Flávio quando ele era ainda deputado estadual. Flávio Bolsonaro, senador pelo PSL do Rio de Janeiro, usou as redes sociais para se defender. Ele afirmou que está sendo vítima de constantes vazamentos de um processo que está em segredo de justiça e que os valores informados são falsos. Disse ainda que sempre declarou o patrimônio à Receita Federal, que tem um passado limpo e que tudo será provado dentro do processo legal. No documento em que o Ministério Público pede a quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador, os promotores afirmam que encontraram sérios indícios de que Flávio Bolsonaro realizou transações imobiliárias ilegais. O documento aponta que Flávio lucrou R$ 3 milhões com a venda de imóveis entre 2010 e 2017. No período, ele teria investido cerca de R$ 9 milhões em 19 imóveis. O Ministério Público diz ainda que há indícios de uma organização criminosa formada desde 2007 por assessores e integrantes do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio.